Este curso compõe o projeto Formação de Conselheiros de Direitos de Crianças e Adolescentes e formulação do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Estado de Mato Grosso do Sul. É resultante da parceria da Organização Mundial de Educação com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania, com recursos do CONANDA, que tem por objetivo o fortalecimento dos conselhos de direitos municipais e do Estado de Mato Grosso do Sul. Destina-se para conselheiros de direitos, como também demais conselheiros de políticas públicas. São as políticas de assistência social, educação, dos direitos do negro, da pessoa com deficiência, enfim, todas as políticas públicas que têm conselhos, para os conselheiros tutelares, gestores, técnicos, trabalhadores do sistema de garantia de direito, estudante, enfim, para todos e todas as pessoas que atuam com os direitos da criança e do adolescente. O curso foi organizado em três módulos, Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, o segundo, Sistema de Garantia de Direitos e o terceiro, Políticas Públicas. Essa organização metodológica visa abordar as medidas de proteção integral e a política de atendimento à criança e ao adolescente de forma conceitualmente e operacionalmente em suas funções e papéis, objetivando, assim, assegurar os direitos humanos dos mesmos. Estão disponibilizados materiais de apoio, legislações, publicações, todo aquele material que é possível, né, contribuir para auxiliá-los nesta formação. E também para quem deseja aprofundar esse conhecimento e recorrer a esse material de apoio. Os ministrantes, né, os convidados para esse curso são professores, trabalhadores de renome no cenário municipal, estadual e nacional. Mas, sobretudo, a escolha, o convite a essas pessoas foi pensando no comprometimento que as mesmas têm com os direitos humanos de crianças e adolescentes e a sua atuação nessa área. Esperamos que todos possam usufruir desse curso e, mais o importante, fazer uso desse conhecimento no cotidiano, né, no trato com as crianças e adolescentes, para que tenham seus direitos assegurados e vivenciados. Esperamos que todos tenham um bom curso.